Rui Lisieira Que admirava o meu amor Que foi bom enquanto durou Mas não dá pra continuar Que ficaria com outro alguém Que eu merecia ser feliz também Que admirava o homem foda que eu sou Que vai com tudo arriscar o novo amor Mas que não vai voltar atrás E no teu feed sempre posta alguma coisa Sou pra provar que está feliz Mente pra mundo mas não mente pra você Esse sorriso falso até dá pra perceber Eu vou bater na tua porta pra te perguntar Será que você beija ele como me beijava Com muito tesão? Se ele te joga na parede Sem se aproximar no poder da atração Se você faz amor com ele Eu chego a duvidar Não é tão bom assim Cada detalhe ligado a toque Eu posso te provar Você vai lembrar de mim O Íris Vieira E no teu feed sempre posta alguma coisa Sou pra provar Sou pra provar que está feliz Mente pra provar que está feliz Mente pra mundo mas não mente pra você Esse sorriso Esse sorriso falso até dá pra perceber Esse sorriso falso até dá pra perceber Eu vou bater na tua porta pra te perguntar Será que você beija Será que você beija ele como me beijava Com muito tesão? Se ele te joga na parede Sem se aproximar no poder da atração Se você faz amor com ele Eu chego a duvidar Não é tão bom assim Cada detalhe, cada toque Eu posso te provar Você vai lembrar de mim Será que você beija ele como me beijava Com muito tesão? Se ele te joga na parede Sem se aproximar no poder da atração Se você faz amor com ele Eu chego a duvidar Não é tão bom assim Cada detalhe, cada toque Eu posso te provar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Desde meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra? Se teu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você vai lembrar de mim Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Celular tocando é o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se teu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor você apela Tá bom, tô indo eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando que eu faço quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando que eu faço quem eu beijo Não é da sua conta Onde eu ando que eu vou correndo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Oi, se você também está com saudade, entra pra mim Portal do Arrocha Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Chegou o áudio Nem quando andei de avião Pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei de avião Pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim 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 E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não há Deus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não há Deus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Aó, a chanduí, dá na pegada do seu coração, índice e ele Portão do Arrocha Meu vivete está aciso no sax Volta a palcão no meu vivete Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Quem vê seus stories Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Eu te perdoo pela insônia que me deu Pelas bebidas que me fez beber Por ter estragado as músicas que eu gosto Por ter jogado fora eu e você no colo Que não é meu Que não é seu Que não é nosso Hoje eu já não vivo mais Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais Só encosto os lábios Hoje eu não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração sem você Só ocupa espaço Só ocupa espaço Apenas sinto que respiro Que existo Mas eu não vivo Eu não vivo Cortei o cabelo Cortei o cabelo Cortei o cabelo Meus olhos estão vermelhos Não olho mais no espelho Só choro, não durmo cego Só respiro, só existo Só respiro, só existo Mas eu não vivo Eu não vivo Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais Só encosto os lábios Hoje eu não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração sem você Só ocupa espaço Eu te perdoo pela insônia que me deu Pelas bebidas que me fez beber Por ter estragado as músicas que eu gosto Por ter jogado fora eu e você no colo Que não é meu Que não é seu Que não é nosso Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais Só encosto os lábios Hoje eu já não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração sem você Só ocupa espaço Apenas sinto que respiro Que resisto Mas eu não vivo Eu não vivo Cortei o cabelo Meus olhos estão vermelhos Não olho mais no espelho Só choro, não durmo cego Só respiro Só existo Só existo Mas eu não vivo Eu não vivo Hoje eu já não vivo Mas só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais Só encosto os lábios Só encosto os lábios Hoje eu não abraço mais Só respiro por hábito Só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais Só encosto os lábios Só encosto os lábios Hoje eu já não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração sem você Só ocupa espaço Hoje eu já não vivo Olha eu sei que estamos curtindo o momento Mas vamos com o cabo Ainda tô sofrendo muito Se você disser que vale a pena Eu te beijo agora Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Do medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Se você disser que vale Eu te beijo Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Se os olhos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Mensagem apagada Mensagem apagada Mensagem apagada Pandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Se os olhos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Te amo Portal Tua Rocha A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Reclama da frieza Reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais confina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que... E quando a luz do quarto apaga, já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais confina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que... Vai que... Sempre eu pra te iludir Sempre eu pra te escutar Se uma lágrima cair Tem meu ombro pra chorar Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto Coração na mão Maquiagem borrada Aí fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Beijando só bocas erradas Cara a cara comigo dizendo Que não acho cara Sou esse ser humano que tenho Eu te amo Que tava faltando Que tava faltando Na vida sua Largue essa rua Esse ser humano que tá se humilhando Quer te ver de branco Não só te ver no ar Largue essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor dando um tapa na cara da nossa amizade Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto E volta com salto Coração na mão Coração na mão Maquiagem borrada Aí fala com salto Aí fala pra mim E volta com salto 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 Esse ser humano que tá se humilhando Quer te ver de branco Não só te ver no ar Largue essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor dando um tapa na cara da nossa amizade Obrigado Deus Nem consigo explicar exatamente o que me aconteceu Eu entro nesse quarto, esse menino sou eu Me fez renascer O que aconteceu Com todos os problemas e infortúnios que estavam aqui Foi num piscar de olhos e deixaram de existir Ao ter você aqui Lembro que ao nascer pegou na minha mão Fissuras em tua pele ainda em formação Pra fototerapia levaram você E mal pude te ver A sala de espera era o corredor Ansioso como pai você se antecipou Antes de oito meses Antes de oito meses pediu pra nascer E eu louco pra te ver Foi lindo te ver chegar Eu mal sentia meu corpo Quando fui te carregar Em teu corpinho me tocar Senti meu corpo de novo Eu não parei de chorar Quando conheci teu rosto Eu pude me enxergar Bem baixinho Vou falar pra que não se assuste Te amo Te amo Pedriuri Lembro que ao nascer pegou na minha mão Fissuras em tua pele Fissuras em tua pele ainda em formação Pra fototerapia levaram você E mal pude te ver A sala de espera era o corredor Ansioso como pai você se antecipou Antes de oito meses pediu pra nascer E eu louco pra te ver Foi lindo te ver chegar Eu mal sentia meu corpo Quando fui te carregar Em teu corpinho me tocar Senti meu corpo de novo Eu não parei de chorar Quando conheci teu rosto Eu pude me enxergar Bem baixinho Vou falar pra que não se assuste Foi lindo te ver chegar Eu mal sentia meu corpo Quando fui te carregar Em teu corpinho me tocar Senti meu corpo de novo Eu não parei de chorar Quando conheci teu rosto Eu pude me enxergar Bem baixinho Vou falar pra que não se assuste Te amo Pedro e Uri Obrigado Deus Se recordar é viver Então vamos reviver esse momento E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Da luz que se perdeu Da luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o teu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar Quando a dor Quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim O nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando Segurando O maldito buquê Vestido ainda tentando Entender porquê E desse desespero Comecei a te chamar Mariane Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito Por seu nome Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor Me ame Mariane Mariane Volta e vem amor Me ame Mariane 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 Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento Que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vejo solução O que fazer Para aceitar Que acabou E não dá mais É sempre assim É sempre assim Quando não deixa O outro não faz O que fazer Para aceitar Que acabou Que acabou E não dá mais Que acabou E não dá mais É sempre assim Quando um não deixa O outro não faz Não dá mais Dois E não dá mais Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Me dá o cu Olha o show Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Final com Aô, paixão É a mão do bar Eu não sei O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau